Olá pessoal de Deus, a paz do Senhor, nós estamos aqui mais uma vez preparando mais uma live especial para vocês, com três canções inéditas e duas que vocês já conhecem, então a gente está aqui hoje para convidar você que não é inscrito ainda para se inscrever nesse canal, porque nos próximos dias a gente vai estar liberando uma live session linda que é a live session 2, nós fizemos mais uma vez em parceria com os nossos amigos Tiba Estúdio VIP, que é aqui nesse lugar bonito que vocês estão vendo, e com o nosso amigo Ojuara, que está aqui atrás das câmeras, é Rui, é porque é Rui do Ojuara, o Ojuara do Rui, é tudo de Rui, então são nossos parceiros que continuam com a gente nessa e agora vou deixar tu falar, por favor, fala, eu já falei tudo, se inscreva nesse canal e tudo que a Cláudia falou, tem que fazer, sigam a gente nas redes sociais para vocês saberem quando a gente vai postar esses vídeos, vai estar aqui embaixo, aparecendo aqui embaixo, facebook.com canção e louvoroficial, o instagram que é canção e louvoroficial, aí segue a gente né, Cláudia Cancão, Cláudia louvoro e vai dar tudo certo, se inscreve que já já está aqui, uma live linda para vocês, vocês não perdem quando lançarmos os vídeos, a gente vai lançar cada vídeo, sei lá, em uma semana, enfim, para que você não possa perder nenhum, você se inscreve aí, chega as notificações no seu smartphone, no seu celular, das nossas lives que nós estamos fazendo. E também ative as notificações, que é aquele sininho, que é aquele que vai te avisar em primeiríssima mão, então já deixa ativado o sininho, ficar sabendo de primeira, em primeira mão das nossas lives, dos nossos vídeos, de tudo que a gente postar por aqui. e que cada vídeo, né, que você assistir possa tocar no seu coração e Deus possa falar com você. Deus abençoe vocês e até breve. Tchau. Tchau. Tchau.